O empresário vem tendo prejuízos com os arrombamentos. Em 30 dias foram dois, e muitas ferramentas e outros produtos de alto valor foram levados. Há mais ou menos uns 30 dias atrás, entraram aqui, vi a árvore, que é a escada dele entrar aqui, e levaram uns 20 mil reais de mercadoria. A minha sorte dessa vez é que eu instalei um alarme, com certeza o alarme tocou e ele correu. O problema, segundo a vítima, é essa árvore. Ela é utilizada pelos ladrões para conseguir chegar até o estabelecimento comercial. Eles chegam aqui nesse ponto onde nós estamos, a marquise da loja, e depois, alguns passos adiante, já estão, então, na loja de materiais de construção do seu Oscar. Ele até tentou aqui, olha, reforçar a segurança, até porque acredita que da primeira vez também os ladrões entraram por aqui. Ele colocou essa barra de ferro no local, mas mesmo assim, olha, duas barras foram retiradas, dois pedaços de ferro. E aí, o ladrão, os ladrões conseguiram entrar por esse espaço, esse vão, aqui na janela. Pouco mais de um palmo. O ladrão foi preparado para o crime. Ele improvisou com uma meia, uma luva, para arrancar os ferros da janela. E está roubando. Não só a mim, como o vizinho do lado aqui, também tem esse problema. O senhor já solicitou que a prefeitura cortasse a árvore? Já liguei e peço aqui ao vivo para a prefeitura, para tomar providência, porque nós temos aqui um problema. Ou nós tiramos a árvore, ou mudamos do comércio. O pioneiro do bairro acredita que nas duas vezes foram as mesmas pessoas. Certeza absoluta. Ele entra, sobe na marquise, arrebenta a janela, pula para dentro e cai dentro da loja e leva o que quiser.